A primeira aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti em Porto Alegre, no segundo semestre do ano, foi realizada nesta manhã no bairro Bonfim. A aplicação do inseticida foi feita na quadra das ruas Fernandes Vieira e João Teles. Essa semana, uma pessoa vinda do Rio de Janeiro para visitar parentes no bairro Bonfim, teve suspeita de zika. Mesmo sem confirmação, a equipe de vigilância em saúde realizou a pulverização preventiva. Nós vamos fazer essa aplicação 50 metros ao redor da casa dessa pessoa, fazendo com que diminua a população de mosquitos, o Aedes aegypti, que é o transmissor da zika, fazendo com que o risco de transmissão da doença aqui seja diminuído. Os técnicos pulverizaram inseticida nas áreas externas das residências. O veneno tem alto poder de expansão e atinge o interior das casas. Muitos moradores abordavam a equipe para fazer a pulverização em outras áreas mais distantes do caso suspeito. O veterinário responsável pela ação explica que não é recomendável passar o inseticida indiscriminadamente. Nós não fazemos, nem é recomendação do Ministério da Saúde, fazer controle de mosquitos com aplicação de inseticida, assim, o inseticida para os mosquitos adultos. O controle todo da dengue, da zika, da chikungunya, se dá eliminando os criadouros e tentando diminuir a população. Bom mesmo é fazer como essa moradora do bairro. Aqui no edifício, por exemplo, nós abolimos todas as coisas que juntam água. O potinho, a garrafinha, sabe? Essas coisas todas. As informações completas sobre o controle das doenças provocadas pelo mosquito e as formas de prevenção podem ser encontradas no site ondeestauaedes.com.br.